Sou Petrúcio Ferreira, tenho 27 anos, sou atleta paralímpico, sou velocista, corro as provas de 100, 200 e 400 metros, sou tricampeão mundial, tricampeão para pan-americano, bicampeão paralímpico e atualmente sou o paralímpico mais rápido do mundo na prova de 100 metros. Eu sempre carrego comigo, são essas três palavrazinhas aqui, fé, foco e força, isso o atleta tem que carregar com ele sempre, a fé de sempre acreditar que vai ser capaz de alcançar os seus objetivos, o foco naquele seu objetivo e a força de nunca desistir de lutar. Eu cheguei nessas grandes competições, trazendo bons resultados, mas a minha maior conquista de estar fora, eu acho, das pistas, que é o esporte, o esporte me trouxe e conseguir dar uma condição melhor à minha família, dar uma casa para os meus pais. Recentemente, minha mãe até postou esses dias aí, que há seis anos atrás, meus pais moravam no que era dos outros e já faz seis anos que eu consegui dar um sítio para os meus pais, uma casa, um local para meu pai trabalhar, cuidar do que é dele. Então, isso é o que me motiva cada vez mais, buscar chegar bem nessas competições, buscar o Petrúcio, procurar superar seus limites todos os dias. Quando chega na grande competição, a gente chega completamente na parte mais fácil da nossa caminhada, que é estar dentro da competição, porque a parte mais difícil a gente deixou nos bastidores, que são dias de treino, de dedicação, em busca de alcançar o resultado, o índice, para integrar uma seleção, para chegar à competição. E chegar na competição acaba se tornando uma parte mais fácil, mas mesmo assim, a gente chega nessa competição com objetivos de entregar o nosso melhor dentro da pista. A gente chega com uma sensação de estar ali representando toda uma nação, representando a nossa família, representando nossos amigos, né, e isso a gente tenta entregar da melhor forma possível. Eu busco sempre isso, né, entregar o meu melhor dentro da pista, porque o que eu sei que eu entregar no meu melhor, eu vou ser inspiração, vou ser espelho para outros jovens que estão aí na caminhada buscando seus sonhos. Mas antes da prova, passa toda uma história, né, um filme da nossa história, que a gente passou até chegar aquele momento, né, quem era o Petrúcio, de onde saiu o Petrúcio, né, olha onde o Petrúcio chegou, e olha que o Petrúcio vai conseguir entregar aqui hoje, independente do que possa acontecer, os imprevistos que podem acontecer dentro da competição, mas eu quero sair daqui entregando o meu melhor. O Petrúcio era aquele menino sonhador, que saiu lá de São José do Brás do Cruz, o esporte deu uma oportunidade para ele, para realizações de sonhos. Eu enfrentei o mundão, mesmo com muita dificuldade, e hoje tenho a oportunidade de ter um currículo privilegiado, né, com várias conquistas, então o Petrúcio ainda sonha de querer cada vez mais, firmar cada vez mais o meu nome dentro do cenário do esporte paralímpico, dentro do cenário do esporte, para motivar outras pessoas. Legenda Adriana Zanotto